algumas pessoas me questionam mas você ganha campeão do mundo você foi um exemplo, o melhor DJ do mundo ganhou o campeonato mundial mas que música você produziu tipo, essa nova escola essas molecadas aí, tá ligado como assim, mano não, você mas pra mim ser eu não ganhei prêmio, mano eu disputei, tipo olimpíadas não foi revista tal porque tem revistas de DJ que põem o cara, né eles pegam uns panfleteiros os caras que nem tem mais panfleteiros eu falo pra um cara que ele pega uns caras baseado no não sei o que e põe como DJ melhor da magazine, não sei o que eu falei, mano, revista DJ mega DJ alguma coisa, eu falei, mano eu ganhei o campeonato mais importante do mundo cara, desde 85, mano trouxe o ouro pro Brasil trouxe o ouro e vocês pagam sabe, então tem essa disputa de porque a mídia as revistas, tem mídia, né entendeu as vezes o cara tem um milhão de seguidores é, tem mídia então a galera acaba me cobrando mas você produziu o que? eu falei, mano como assim? porque a mídia passando você pra ser o melhor você precisa produzir a música tá ligado? eu fui o melhor no que eu sei fazer tipo nos nerds, tá ligado? entendeu? tipo experts, tá ligado? nos nerds eu fui mano, eu fui melhor produzir música pra nós é enorme tem que ser o básico entendeu? então a galera não sabe dividir isso porque passa que DJ tem que ter o hype pra poder ser ser mesmo quem você é tá ligado? e pra ser DJ você precisa fazer coração você precisa pedir palma isso é considerado DJ no Brasil subir na mesa é, subir na mesa sabe, entendeu? sabe? de brincadeira mano, eu falo porque aí um exemplo você bate de frente com a mídia com isso aí e aí tem gente que vai falar que não sei o que igual do Twitter eu pus o DJ MTV fez a aventura deles de pôr o melhor DJ sei lá que eles põem lá pôs o DJ lá e tal apertando o botão não, é gassou não sei o que eu falo, mano DJ apertando o botão DJ de funk cara eu falo, mano aí eu fui pô interessante, cara mas assim tem que ver até aonde tá a performance porque DJ é o que? disque e jockey não, é e uma, mano aonde tá o disque e aonde ele tá joicando nossa um monte de gente idolatrando aí é foda se você fala a sua opinião a galera vai a galera não entende tecnicamente a galera vai falar que você tem inveja inveja do que? de apertar o botão? desculpa da tirografia pra mim é da tirografia, amigo não qualquer da tirografia da tirografista existe essa palavra? da tirografista existe? da tirografo enfim aperta não, sério se for pra ser hipócrita se for pra ser real não, desculpa qualquer um faz isso aí, mano tá ligado? só põe uma roupa show e pá pronto, tá ligado? fumaça aí eu fui postar aí já veio a galera falar tá, mano tá, cara você tem que saber o que é real DJ e o que eu não sei o que vocês procuram tá ligado? ou vai falar pra mim que eu não tenho base eu não tenho base eu não tenho baseamento é assim que fala eu não tenho baseamento pra falar pra falar isso what the hell que eu não sou baseado em falar isso não vai falar que eu não sou pra dar uma opinião sobre um DJ é isso que eu tô entendendo não sei aí você fala mano, o que? vai falar que eu tá, você pode falar que eu tenho inveja e isso aqui obviamente que eu não tenho mas você vai falar que eu não tenho base pra falar do que eu tô falando entendeu vou falar que eu não tenho base pra falar oh, DJ e tal, tal é mano